Fala pessoal, tudo bem? Sejam aqui muito bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal e aqui estamos em mais um resumo onde eu trago os principais acontecimentos do Brasil e também do mundo, então fiquem ligados aqui que vocês sairão bem atualizados. De início galera, eu quero pedir uma coisa para vocês que é super importante para a gente, é o seu like, não custa nada, é de graça e você ajuda muito, muito o nosso trabalho, o nosso canal, é só clicar nesse joinha que está aqui abaixo desse vídeo, você clicando aí vai ficar azul, se ficar azul pronto, deu certo. Caso você seja novo por aqui, eu convido também você a se inscrever, clicando no nome inscrever-se que está de vermelho e tocando também no sininho de notificações que fica do lado. Senhoras e senhores, para quem não me conhece, eu sou o Géu do Notícias e o Realities BR e a gente está aqui para mais um resumo de notícias, então puxa a vinheta. Wesley Safadão está com Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor. De acordo com o comunicado, o músico passa bem e está sintomático. Ele ainda passará por uma contraprova do exame em Fortaleza. Por conta do resultado, a live que estava marcada para amanhã com a dupla sertaneja Bruno e Marrone foi adiada para o dia 19 de setembro. Nas redes sociais, Wesley Safadão comentou o resultado do exame com os seus fãs. Abre aspas. Essa notícia me pegou e pegou a todos de surpresa. Até porque eu estou me sentindo super bem. Ontem eu fiz o exame do teste do Covid-19. Hoje eu tinha o programa do Faustão. Amanhã eu tinha a live e eu fiz o teste seguindo todos os protocolos. O teste saiu agora há pouco e eu estou positivo. Graças a Deus eu estou me sentindo super bem. Estou assintomático total. E que assim seja. Fecha aspas. Afirmou o cantor. Além dele, galera, também tem um tiro lipa que está achando que está com Covid também. Teve contato com ele e está agora isolado. Você gosta dessa dupla? Deixe aqui nos comentários uma nota de 0 a 10 para o cantor Wesley Safadão e para o tiro lipa. Deixe aí a nota e vamos agora para a próxima notícia. O cantor Belmarx assustou seus fãs nesta última sexta-feira, dia 27, após surgirem uma cadeira de rodas. Em seu Instagram oficial, na parte do feed de notícias, o ex-vocalista do Chiclete com Banana surgiu com a perna engessada. Apesar do susto, o cantor tratou logo de tranquilizar os fãs que poderiam ficar preocupados com seu estado de saúde. Sorridente, mostrando que não tratava de nada grave, o artista explicou em vídeos compartilhados o que aconteceu com ele. Apesar de eu ter ensaiado muito, estar sempre em casa, fugindo da Covid-19 como todo mundo, mas dessa vez fui jogar tênis e cara, me machuquei. Começou o famoso. Em seguida, ele diz o seguinte. Olha só, perna no gesso, mas enquanto isso eu aproveito, faço uma canção e outra. Disse ele. O cantor passará por uma operação na próxima semana. Ele disse que rompeu o tendão de Aquiles e que na próxima semana ele irá fazer uma cirurgia. Bel estava planejando e organizando uma live no final de setembro, mas devido ao acidente, precisou cancelar pelo menos por enquanto. Ele diz o seguinte. Não vai dar certo porque eu vou estar em recuperação, mas no começo de outubro prometo que vamos fazer uma live lindíssima. Temos um projeto super bacana para vocês. Completou. Agora vamos aqui para a próxima notícia do nosso vídeo. José de Abreu alfinetou o presidente Jair Bolsonaro na manhã da última sexta-feira, dia 28, no Twitter, com uma pergunta pontual. Foi semelhante ao questionamento feito pelo repórter do jornal O Globo que causou revolta no chefe do executivo durante um passeio por Brasília no último domingo. Abre aspas. O que você faria se sua mulher recebesse R$ 89 mil de um PM aposentado? Fecha aspas. Questionou ele nas redes sociais. Foi mais uma pergunta feita pelo ator ao escândalo político envolvendo o ex-assessor Queiroz e a família do capitão. No início do mês, o ex-contratado da Globo não perdeu a oportunidade e repercutiu a notícia de que o ministro do STJ, Félix, suspendeu a prisão domiciliar do ex-assessor Fabrício Queiroz. Ele disse o seguinte. Queiroz e a esposa vão ter de explicar por que pagavam as contas particulares dos Bolsonaro e qual a origem do dinheiro. Afinal, até a escola do neto de Jair Bolsonaro entrou na roda. Disparou ele para os seus seguidores. Você deixaria um miliciano pagar a escola do seu neto? Indagou. Bolsonaro deixou. Continuou José de Abreu. Apoiador do PT desde o início do governo, o veterano não poupou críticas ao atual presidente. E você concorda com José de Abreu? Deixe aqui nos comentários e vamos agora para a última notícia desse vídeo. Manuel Valdez Castilo, conhecido como El Loco, morreu na manhã de hoje aos 89 anos. O ator e comediante era irmão de Ramon Valdez, famoso Seu Madruga, do Chaves. A informação foi confirmada pelo ator mexicano Xavier Poza, nas redes sociais. Marcos Valdez, filho de Manuel, o El Loco, Valdez, me confirmou neste momento via telefone o lamentável falecimento do ator e comediante aos 89 anos em sua casa às 3h40 da manhã. O artista participou de muitas comédias ao longo de sua carreira e chegou a ter o seu próprio show. É o show Del Loco Valdez. Ele também integrou famosos programas como o Infantil Vila Sésamo. Ele também era irmão de Germán Valdez, conhecido como Titã, outro comediante mexicano que traçou uma longa carreira no cinema nacional. De acordo com um jornal mexicano, o comediante estava a viajar alguns meses com problemas de saúde, em decorrência de um câncer de pele, de cérebro e de água nos pulmões. Aqui ficam os nossos sinceros sentimentos aos familiares do ator. Eu vou ficando por aqui pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, o like que sempre é bem-vindo. Um forte beijo, um abraço no coração de todos. Valeu, falou, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.